Olha, eu confesso pra vocês que eu ainda não estava psicologicamente preparado pra voltar aí ao universo perturbador de Andes Apple Form, mas enfim, é o que a gente tem pra hoje, então, bora pra braço. Pois é, senhoras e senhores, vocês aí não ouviram errado, tá? Finalmente, depois de tanto tempo de espera, tivemos aí uma continuação oficial de Andes Apple Form. E eu estou falando aqui, senhoras e senhores, de Rabbit Knight. Deixa eu explicar pra vocês, galera. Basicamente, Rabbit Knight, também traduzido aí para Coelho Guerreiro, se trata de uma prequel de Andes Apple Form, ou seja, ele se passa antes da história original e é uma espécie de preparação aí pro segundo capítulo, que vai ser lançado aí logo menos para que a gente possa degustar dessas bizarrices aqui. Mas sim, galera, esse jogo de fato é oficial e está disponibilizado aí gratuitamente para todo mundo e, como sempre, eu estarei deixando o link aqui embaixo na descrição, tá? Canonicamente, esse se trata do último jogo lançado aí pelo Thomas Eastwood antes de toda aquela merda que a gente viu em Andes Apple Form, tá? Ou seja, o último jogo lançado pela empresa Eastwood Games, é isso que a gente vai ver agora. Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, bora partir direto pro que interessa, tá? Então já se preparem aí, porque eu já imagino que o bagulho vai ser louco, tá? Deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal desde já, pra darem aquela força marota aqui e pra que eu possa continuar fazendo esse conteúdo maravilhoso, tá bom? Dito isso, bora partir aqui direto... ...pra gameplay! Nossa senhora... Já começou como? Muito bem, tá? Senhoras e senhores, estamos aqui na tela de título desse jogo. Eu não sei o que eu digo a respeito dele ainda, tá? Eu não tenho muitas opiniões formadas a respeito do que a gente vai ver aqui, mas vamos lá então, tá? Esse jogo supostamente foi lançado em 1986, como eu falei pra vocês, pela empresa Eastwood Games, tá? Então, vamos apertar a tecla Start. Meu Deus! Ok. Também que eu tinha abaixado o meu fone. Vamos lá. Há muito tempo atrás, havia um reino... Caraca, comandado por coelhos. Esse jogo tá muito estourado, velho. Eles viviam em paz durante muito tempo. É o reino dos Pernalonga, velho. Três pontinhos, ou três estrelas, ou três asteriscos, sei lá que diabo é isso. Então os cogumelos atacaram. Caraca, que plot twist, mano. É tipo o Stode atacando o reino do Mario, velho. Meu Deus! Eles tomaram conta da terra infectando tudo que eles tocavam. Cara, o coelho todo necrosado, velho. Todo bom... Todo bom guerreiro foi morto um por um. Caraca, essa galera é boa, viu? É os trezentos de Esparta, mano. Somente um coelho sobrou. Um coelho aleatório, né? Um novato chamado Rooki... Rooki... Moroni? Apesar de que ele estava... Ohri... 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 Ohro... Eu tô bugado, gente. É muita emoção pra minha cabeça. Ele sabia que ele era o único que poderia pará-los. Ele estava basicamente aterrorizado. Essa é a tradução que eu queria chegar, tá? Oh! Meu Deus! Música louca, velho! Vamos, Rory! Vamos, Rory! Rony! Rory! Rory! Ok, deixa eu pegar os comandos aqui. Caraca, o jogo, ele roda muito bem, cara. Parece que eu tô jogando um jogo de, sei lá, mano, Nintendinho a 60 FPS por semana. Não, mentira. Esse jogo tá rodando muito bem mesmo, tá ligado? Tá lisinho. Lisinho, menor! Ó! Ok, vamos lá. O Z pula, o X ataca. E acho que os outros comandos não fazem nada demais, tá? Caraca, velho. Os gráficos estão muito interessantes. Isso aqui. Parabéns aí! Toma, Steelwood! Você sempre faz um ótimo trabalho. Meu Deus! Parabéns! Parabéns pra mim também, né? Ok, pelo que eu vi aqui, porque o jogo ele acompanha um bloco de notas aqui que explica basicamente o que é cada coisa. Os cogumelos verdes não se mexem. Tem outras espécies de cogumelos que se movem. E tem também os bichos infectados, tá ligado? Bom, vamos explorar porque vocês sabem que esse jogo aqui é por exploração, tá ligado? Pelo menos os jogos desse universo aqui é por exploração. Imagina esse aqui que já é pra ser um jogo explorativo, tá ligado? Por quê? Tô pegando essas luas. É muito Castlevania isso aqui, tá ligado? É total Castlevania, irmão. Meu Deus, eu sou muito burro. Eu não sei por que eu tô pegando essas luas ali em cima. Eu tô apertando tudo aqui e eu não consigo fazer nada. Ai, meu Deus! Muito burro, velho. Nossa, a música desse jogo é muito boa, cara. É sensacional. Ó! Double kill! Hit kill, meu nobre! Oh, shit. Quer ver que eu não vou conseguir chegar lá, velho? Ok. Será que esse buraco é meio suspeito, né? Do jeito que esses caras gostam de esconder segredo, irmão, é capaz que tem alguma coisa ali dentro. Eu não duvidaria, velho. Mas tudo bem. Essa aqui vai ser a minha primeira jogatina no jogo, tá? Obviamente eu não vou conseguir descobrir todos os segredos. Mas se vocês gostarem, a gente faz um outro vídeo a respeito disso. Eu não consigo matar! Ok, passa reto. Não tem problema. Não tem problema. Não queria mesmo. Nossa, meu Deus. Pera aí. Cuidado com os cogumelos de vida aqui, irmão. Nossa, e agora? Ué, e aí? Meu Deus! Cara, apertei pra baixo e pula. Ele deu uma giradinha, velho. Ó, que massa, cara. Nem sabia que dá pra fazer essa merda. Eu vou morrer, né? É hoje que eu morro, senhoras e senhores. Ok? Nossa, toda vez que eu bato, a tela treme, velho. Isso dá um leve enjou, tá ligado? Sei lá, mano. Nossa senhora, isso aqui tá... Isso aqui tá complicado, gente. Tá mais difícil que caça e levante a quatro, velho. Ok. Ai! Ok, esses... Ah, entendi, seu... Pera aí. Se eu aperto pra cima e ataco, ele joga essas luas, que é os coletáveis que eu tô pegando. Tá, ok. Tá explicado. Muito obrigado, jogo. Pela informação! Oh, shit. É, acabou a jornada. O reino foi arruinado por cogumelo do Mario. Só falta o Mario chegar pra descer o cacete em todo mundo. Nossa, eu voltei tudo, irmão. Sério. Você mostra a volta toda! Tudo bem. Agora, pelo menos, eu sei o que eu tenho que fazer e o que eu não posso fazer, senhoras e senhores. Então, vamos lá. Ok? Cara, essa música é muito boa. Tipo, uma música meio... Sei lá, velho. Mega Man, tá ligado? É muito foda. Adorei. Ok, eu vou tentar não tomar nenhum hit de início. Até porque eu não achei nenhum item que recarrega a minha vida, tá ligado? Os controles, eles são meio escorregadios aqui, hein, Thomas Wood. Tem que arrumar isso aí num patch em 2022, hein, Thomas Wood. Qual é, Thomas Wood? Eita, peste. Calmou, calmou. Porque aqui é... Aqui é onde eu preciso... Ah, perfeito. Legal, ok. Aqui eu também preciso garantir que nada vai acontecer, certo? Deixa eu jogar daqui, que eu acho que é mais... Beleza! Boa, galera. O bom é que o jogo, pelo menos, ele tá dando bastante item. Então, o item não vai faltar de lua, tá ligado? Pera. Tá bom, aqui eu vou por baixo. Não tem porquê derrotar os de cima. Mata, mata! Pera. Oh, shit! Tá, cadê o maluco? O maluco foi embora, ele só sumiu, tá ligado? Ok. Ah, legal, ele tem hitbox na cabeça também. Meu Deus. Ok, perfeito. Pulou! Voou. Nossa, eles foram afogados, irmão. Que bonito, hein? Ok, será que eu consigo nadar? Eu acho que não. Eu acho que é melhor não arriscar muito. Até porque a gente não tem experiências muito boas com água em Ends Apple Forms, senhoras e senhores. Se vocês não sabem do que eu tô falando, vão ver os primeiros vídeos que eu fiz a respeito desse jogo, que é bem bizarro, velho. Parabéns! Ok, vamos lá de novo, senhoras e senhores. Dessa vez eu espero não cair que nem bosta, velho. Vamos lá. Corre, pula! Aê! Meu nobre. Boa. Eu tenho que meio que dar uma corridinha antes, tá ligado? Por isso que eu tenho que meio que dar uma voltada, velho. Porque senão ele não consegue o timing pra pular e voar. Ok. Toma cuidado que os inimigos me jogam longe também, velho. Beleza. Maravilha. Peraí, eu não consigo tacar ali, velho. Tá tudo bem. Acho que dá pra ir por cima, né? Maravilha, senhoras e senhores. Bora prosseguir, velho. Matar mais coelhos zumbificados cheios de cogumelo e necrose, velho. Bora. Legal que os coelhos, pelo menos, eles não pulam, né? Cara, essa música tá maravilhosa, velho. Tá épica. Meus parabéns, Tom Mistywood. Você fez um ótimo trabalho. Tomara que você lance mais jogos. Tô brincando. Ok. Isso é uma ponte? Oh, shit! Era uma ponte, velho. Nossa, era uma ponte armadilha pra caralho. Peraí, parece que tem coisa ali, não parece? Aquilo tá muito específico pra não ser nada, velho. Eu vou dar uma conferida. Isso aqui tá muito aleatório, tá ligado? Sei lá, velho. Aparentemente não é nada, não. Ok. Vamos continuar. Tá, cuidado com essa ponte. Eu vou ter que sair voado, velho. Calma aí. Meu Deus! Oh, shit! Corre! Corre, coelho! Corre, perna longa! Meu Deus. Ele não pulou. Ele ficou travado. Eu fiquei em jogo. Achei que ia voltar tudo. Eu não quero voltar tudo. Ok. Meu Deus, me dá algum checkpoint, pelo amor de Deus, jogo. Sei que você é, tipo, retrô. Não tem checkpoint, mas porra! Ok, chegamos. Nossa, chegamos no final. Aleluia! Aleluia! Eu acho que aqui deve ter algum checkpoint, né? Acho que aqui eu já posso morrer de boa, né? Eu espero que não. Se bem que nem precisa, eu não vou morrer. Eu não morro mais nesse jogo, gente. I don't die, velho. Morre! Aê. Boa que pelo menos dá pra farmar lu... Oxe! Pera aí. Vai dar puta. Eu tenho que começar a usar essas luas mais ao meu favor. É porque eu não gosto muito de arma de arco, tá ligado? Eu não tenho muito costume de usar, porque eu acho muito... Sei lá, velho. Meu cérebro fica muito bugado. Let's go! Oh! Não! Meu Deus, caralho! Isso foi muito injusto, velho. Parece um jogo de Nintendinho mesmo, velho. Calma aí. Meu Deus, de onde que ele veio? Ok, calmou. Poxa, por que tem duas pontes ali, velho? Não faz sentido. Morre. Cara, deve ter muita coisa escondida nesses mapas aqui que a gente não achou. Deve ter muita coisa. Ah! Cara, isso é uma abelha? É uma bolha de sabão? Bob Esponja tá ali em cima escondido, mano? Ah, tá. O bagulho... Ele solta inimigo. Que legal. Bolha de sabão que solta cogumelo. Faz muito sentido pra mim, senhoras e senhores. E pra você! Nossa, cara. Esse jogo, ele tá meio tro... Ah! Caralho. Do nada, do nada, mano. Pera, onde que eu tenho que ir agora? Mas como que eu chego lá, irmão? Pera aí. Ah! Foi. Desculpa, gente. Eu me empolgo um pouco. Eu tenho que gritar um pouquinho. Porque dá muito medo, velho. Ainda mais quando o jogo te joga tudo de volta. Ai, passei mais uma. De primeira. Parabéns. Nunca morri nesse jogo na minha vida. Chupa, Thomas. Stillwood. O que que é isso? O louco é The Walking Dead? The Walking Red? Eita, porra. Tá, já vi que é chefe. Meu Deus. Vou sentar o dedo no seu cun, filha da... Nossa, senhora! É muito difícil! O ship... Nossa senhora. Ele é como se fosse um guerreiro... Guerreiro... Abonado... Morto! Nossa, eu tô sem lua. Ah, legal. Bacana. Caralho, como que eu vou matar essa desgraça agora, velho? Eu tenho que entender o padrão de luta dele. Calma aí. Opa. Tá, tem mais mosquito. Ó, pula um. Pula dois. Pera aí. Calmou, calmou. Pula um. Pula dois. Ele vai vir... Ó! Pera aí. Ok. Meu Deus, cara. É muito... É muito troll esse filho da puta, velho. Pera aí. Espera ele parar. Caralho. Tá, eu tenho... Eu tenho uma breve margem de ataque contra ele, tá ligado? Então... Toma. Oh, shit. Pera, calmou. Caralho, mano! Para com isso, pernalonga.ez, velho. Calma, velho. Parece o Crash, mano. Girando que nem um demônio. Diabo. Da Tasmânia. Ok, beleza. Tá, não é. Não é o chefe... Não é o chefe difícil, gente. Desculpa. Ele já tá morrendo. Já vai de base. Vai morrer de novo, velho. Vou botar você a mimir, filha da puta! Botei mesmo. O que é isso? É uma peça do Drácula que eu tenho que pegar? Passei da fase 1. Parabéns. Quantas fases será que tem nesse jogo? Meu Deus! Ih, começou. Começou, começou.ez. O jogo tava tão bom! Com a faquinha nos cogumelos. Oh, não. Parece que um erro aconteceu. Por favor, aperte Enter para recomeçar o jogo. Meu Deus, velho. O Rory putaço, velho. Pistola com P maiúsculo, velho. Ok. Peraí, apareceu alguma coisa ali embaixo. Não apareceu? Ih, cara. Vai começar com essas atrocidades agora. Vamos lá. Recomeçar o game. Vamos ver o que vai acontecer agora com essa desgraça. Porque isso, obviamente, é intencional, né? Muito tempo atrás havia um reino comandado por coelhos. Ok. Isso aqui a gente já sabe. Eles viviam em paz durante um longo tempo, né? Viveram em paz. Asterisco, asterisco, asterisco. Então os cogumelos atacaram. Será que dá pra pular abertura? Acho que deve ter dado alguma merda aqui, né? Eles acabaram com a terra infectando tudo que todo mundo que eles tocavam. Todo bom guerreiro foi matado. Foi matado é foda, né? Foi morto um a um, né? Menos o Rory. Ok. Aparentemente tá tudo normal. Pelo menos até agora. Apesar dele estar extremamente assustado. Em choque, meu nobre. Ele sabia que ele era o único que poderia pará-los. Tá exatamente a mesma abertura. Sem tirar nem pôr, velho. Exceto agora. Tá, eu achei que ia dar merda. Ok. Beleza, vamos lá então. Vamos. Ah tá, eu posso atacar. Que bom. Vamos recomeçar o game então. Pelo visto, né? Meu consagrado. Muito obrigado por fazer eu aperfeiçoar minhas técnicas rejogando essa porra de novo. Ué, pera. Ah tá, eu já ia perguntar cadê o cogumelo, velho. Vamos ver o que vai acontecer de diferente agora nessa segunda jogatina aqui, senhoras e senhores. Eita porra. Vamos lá, let's go. Cara, por enquanto, nada fora do normal. Literalmente o jogo só crashou e reiniciou mesmo, tá ligado? Porra, Thomas! Caralho, meu nobre. Vamos acabar com essas bostas aqui. Ó, já aperfeiçoei o game, velho. Eu já virei master player no rolê, velho. Ó, top demais, velho. Cadê os coelhos? Morre, coelho. Odeio coelho. Morre! Oh, shit. Ok, eu vou economizar o máximo possível essas luas. Eita porra. Porque pelo menos chegando no chefe acho que vai facilitar o meu trampo aqui, velho. Meu Deus, água de novo, velho. Pera aí. Essa parte é complicada. Essa parte eu preciso focar um pouco mais, velho. Essa parte é extremamente difícil. É nível Kaiso de dificuldade, irmão. Ok, vamos lá. Beleza. Beleza. É bem mais fácil fazer... Ah! Nossa, que mentira, cara. Que maravilhoso que aconteceu isso, velho. Que mentira da porra. Caralho. Eu vi muito a minha morte ali, velho. Vocês não estão ligados. Ok, vamos continuar. Vamos continuar. Cara, sem nenhuma diferença. Isso vai me pegar... Isso vai me pegar desprevenido. Com certeza, irmão. Ok, vamos lá. Ai, merda. Não! Ok. Tudo bem. É só subir. Tá safe. Mechanics, senhoras e senhores. Mechanics. Vamos tomar cuidado aqui agora. Não! Ai, eu sou um idiota! Oh, shit! Here we go again! Vamos lá, vamos lá. Agora eu vou passar, velho. De primeira. Confia. É porque eu fico pulando que nem uma gazela louca também. Tudo bem que eu sou um coelho. Mas eu não posso ficar pulando que nem um idiota também, velho. Ai, meu Deus. Essa parte sempre buga, velho. Me dá um desespero do caralho. Calma. Achei que era só aquela vez, velho. Ok. Nice. Beleza. Segunda fase. A primeira foi fácil passar de novo. Eu só precisei recitar uma vez, velho. Tá ótimo. Cara, será que eu realmente vou ter que chegar no chefe de novo, irmão? Caralho. Mas, meu Deus do céu, o que mais você quer de mim, velho? Você quer 10 dólares? Eu tenho 10 dólares. Não aqui, mas eu tenho. Em algum lugar eu devo ter, velho. Se eu pegar, eu falo que é meu, mano. Vamos lá. Aqui, cuidado com os buracos aqui. Nossa, e essa parte é muito de filha da puta, velho. Olha que filha da mãe, velho, essa porra. Vamos ver se eu vou conseguir passar de primeira de novo. Cara, eu não entendo por que tem aquela ponte ali embaixo. Talvez seja meio que uma chance de saideira, assim, de você conseguir escapar. Sei lá, mano. Mas é muito estranho, não é, gente? Não é esquisito pra caralho? Vamos lá. Pera aí, eu vou... Oxi! Nossa, quase foi de base. Por que ele não pode atacar a espada quando pula? É tão fácil fazer isso na vida real, mano? Pera aí. Tá, dá ali no... Nossa Senhora, velho. Pera, tem bicho ali? Acho que não, né? É, tem aqui, né? Ainda bem que não tinha lá, senão eu ia morrer, velho. Nice, beleza. Passamos, foi rápido, foi fácil, foi tranquilo. Agora deve dar bizarris, com certeza. Ok, o chefe parece o mesmo. Nossa, eu vou enfiar a lua no seu cu, velho. Você acha que só porque você é igual eu, você pode ir? Ai, caralho. Não, eu sou muito burro também. Sai daí! Fiquei preso, irmão. Ah, puta que pariu. Fiquei preso, que nem o idioma. Meu nome é coelho. Eu fiquei preso. Burro do caralho. É muito burro, velho. Eu fiquei preso, mano. Vocês viram que eu fiquei preso, né? O jogo me excitou. Vai, cadê? Vai, tô parado? Eu não consigo... Agora eu consigo. Não, pera aí. Isso aqui não valeu. Ele ficou travado. Ele ficou travado, irmão. Você estava vendo que eu estava apertando, eu não consigo fazer nada. Deixa o... O perna longa aqui vir. Amor? O perna longa é o Tasmania, velho. É o Taslonga. Ai, caralho. Nossa, esse filha da puta é muito imprescindível, velho. Não sei como que eu derrotei ele tão fácil na primeira. Caralho. Mais um e eu vou de base. Eu acho que eu vou morrer de proposta aqui, gente. É mais fácil. É mais fácil, foda-se. Que aí, pelo menos, eu tenho a vida cheia. Eu consigo elaborar uma estratégia melhor pra revanche contra esse otário aqui. Eu poderia tirar metade da vida só com isso, né? Ele é legal pra caralho. Mas o que ele vai fazer? É RNG desgraçado. Vem, vem, vem. Nossa, eu pulei errado. Errado pra caralho! Olha só! Nossa, essas bolhas de sabão do cacete. Ah, vai tomar no seu... Quem vai matar quem primeiro? Eu não sei. Não sei, velho. Tomara que seja eu. Ok, beleza. Ele foi pro outro lado. Perfeito. É assim que eu gosto, mano. Para de soltar essas flores, velho. Esse escogumelo estranho. Vai, seu ponto EZ maldito. De novo essa porra desse bug escuro. Morre! Aê! Morreu, cacete! Queria atacar uma lua ali em cima. Só pra rir. Eu terminei no meio da tela. Nice. Tá. Foda-se. Só buga essa merda. Reseta e joga no lixo, velho. Não tem como, não. Não tem como. Thomas Eastwood. Você fez errado. Não, não. Parece que um erro ocorreu. De novo, caralho. Você quer que eu faça o quê? Mano. Mesmo um erro, velho. Será que vai mudar alguma coisa? Será que eu tenho que fazer um código da Konami aqui, velho? E vai recomeçar novamente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu não vou ler o diálogo não. Não sou obrigado. Você me faz jogar o bagulho duas vezes seguidas sem nenhuma diferença, velho. Nem sutil. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Porque eu quero que dê merda na minha cara. Eu quero que dê muita merda. Ai, tá frio. Tá frio. Tá frio. Tá frio. Tá frio. Não vou tirar a roupa, não. Tá dando exatamente a mesma coisa, cara. Isso tá esquisito, velho. Será que eu tenho que fazer alguma coisa específica, velho? O maluco lança o jogo quebrado, velho. Parece a porra da Ubisoft, cacete. Eu já sei que você tá apavorado, seu desgraçado maldito. E aí? Qual foi? Mano, parece ser a mesma coisa, tá ligado? É a mesma... Não, eu não vou rejogar o jogo de novo. Calma aí, gente. Calma aí. Tem alguma coisa aqui que eu tô perdendo. Com certeza tem alguma coisa aqui que eu tô perdendo, velho. Não é possível, velho, que o jogo vai ficar fazendo 30 dias de looping no mesmo game, tá ligado? Deixa eu ver se os inimigos... Não muda nada. É a mesma coisa. É o mesmo jogo. É ruim. É ruim, velho. O jogo tá mal desenvolvido. O que tem que fazer com essas graças aqui? Pois é, senhoras e senhores. Lembra aqueles lugares lá que eu estava suspeito a respeito de que podia ter alguma coisa? Tinha coisa. Só que eu não explorei bem o suficiente. Então agora, senhoras e senhores, eu vou mostrar pra vocês como que se faz um jogo de terror de verdade, de qualidade, meus consagrados, tá? Inclusive eu descobri que tá pra você fazer isso, ó. Tá pra você dar uma bundadinha com a espada, velho. Mas enfim, deixa eu falar pra vocês. Logo nessa primeira fase, tem uma ponte que tem alguns cogumelos ali embaixo. Eu achei meio suspeito que eu falei, cara, é muito aleatório isso tá aqui do nada, tá ligado? Só que a gente acabou não achando nada lá, né? Pois é. Tem coisa lá, de fato, tá? Eu não sei o que que é. Eu só vi como que você acessa os bagulhos pra continuar com o game. Porque senão, senhoras e senhores, ia aparecer um Twilight Zone. Você ia ficar num loop infinito de coisa, mano. O resto da vida, tá ligado? E inclusive, pelo que falaram nos comentários lá da página do game, se você destruir todos os bagulhos verdes, parece que você libera mais coisa também, tá? Então eu vou tentar fazer isso. Não sei se é só na segunda fase ou se é na primeira também. Mas de qualquer maneira, não custa a gente tentar. Até porque os bagulhos verdes são bem facilmente destruídos, tá ligado? Então, ok, vamos lá. Beleza. Ainda bem que o jogo... Faz sentido o jogo dar bastante lua pra gente, né? No caso, ele dá uma caralhada de lua gigante, mano. É muita coisa, tá ligado? E tem tipo uns cogumelos que você não conseguiria chegar de qualquer maneira, tá ligado? São meio que obstáculos inúteis. Mas agora acho que vai ter uma certa utilidade, porque a gente tem que destruir essas bostas, tá? Então vamos lá. É logo depois dessa parte da água que a gente precisa tomar bastante cuidado, certo? Porque a gente vai chegar na zona dos segredos, meus consagrados. Vamos lá. Mais um. Essa aqui. Beleza, senhoras e senhores. Agora a gente passou de forma correta e concreta aqui, tá? Bom, ok. Eu acho que provavelmente vai estar logo aqui na frente aquela ponte bizarra lá, tá? Que eu lembro que tem até alguns obstáculos embaixo. É meio que pra mostrar a função da ponte, o que acontece se você ficar na ponte, né? Uma forma inteligente. Bom level design, senhoras e senhores. Ok? Beleza, chegamos. É exatamente aqui que a gente precisa ir, tá? Ó, vamos derrubar a ponte primeiro, tá? Na tranquilidade, na acalmaria, na suavidade. Agora deixa eu explorar melhor essa bosta, velho. Pera aí. Deixa eu matar essa. Ok! Achamos, achamos. Beleza. Tem coisa pra cá, velho. Ó. Eu tô com medo de... Ai! Pera aí. Esse não era aquele maluco lá do... 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 Do labirinho. Meu Deus, minha pontuação aumentou muito, cara. Nossa, 100% de pontuação. E aí, eu preciso... Ok. Senhoras e senhores, o coelho saiu do jogo. Vamos lá. Nossa, já vai começar a ficar desconfortável, de certeza, velho. Tem uns bancos aqui. Parece que eu tô numa espécie de praça, né? Caralho, eu não consigo... Tá, tem uma menina chorando aqui. E aí, minha consagrada? Prazer. Coelhão. Você pode nos dizer o que aconteceu na véspera de Natal do ano passado? Isabela, você pode falar comigo. Eu sei que é difícil. Mas se vamos resolver esse caso, precisaremos da sua ajuda. As câmeras. As câmeras? Sim, eu e a mamãe costumávamos colocar câmeras na floresta. Você é doente, minha filha? A casa tava na... A câmera tava no alcance das casas? Não, eu acho que não. Da casa, né? Então por que você está me dizendo isso? Encontre elas, eles vão te mostrar. Nos mostrar o quê? Isabela, mostrarmos o quê? Caralho. Não, então, basicamente assim, a Isabela... Posso estar enganado, posso estar lembrando errado. Mas a Isabela não é filha do Thomas? Aquela que supostamente saiu do incêndio, que a gente não tinha certeza se era ou não. Parece que ela, de fato, saiu fora, né? Porque o incêndio... Caralho, que porra é essa, irmão? Esse maluco loucaço aqui de droga, velho. Porque, assim, a casa pegou fogo da esposa do Thomas e tudo mais. E a filha escapou. E a esposa morreu. E aí o Thomas pegou e matou o amigo, tá ligado? Que supostamente era o amante da esposa dele. Cara, uma história muito louca. Se vocês não viram o primeiro vídeo, os primeiros dois vídeos aqui, assistam. E o especial de Natal também. Eu não posso interagir com nada disso, mano. É como se fosse uma porrada de elementos aleatórios jogados aqui, tá ligado? E vamos pra lá. Nossa, eu literalmente... Eu tô na beta, alfa, pré-data do jogo, mano. Meu Deus. Tá, ali não dava pra ir. Tinha uma parede invisível. Tem coisa aqui? Não parece que não. Meu Deus, eu tô com medo. Eu tô com medo! Ok, mais cogumelos. Cara, esses... Caralho, que susto do caralho! Nossa, esses efeitos sonoros me deixam muito desconfortável. Desculpa, velho. Tá me deixando num desconforto gigante, cara. São uns buracos aqui. Uma porrada de pixels solos. Parece que bateram. Jogo no liquidificador, velho. Não confio. Não confio. Não confio nunca! Não tô confiando. Deixa eu levantar essas orelhas de bosta, porque a orelha tá tampando minha visão, filho da... Ó lá! Ó lá! É oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Oi, oi, oi! Meu Deus! Eu morri, foda-se. Pera, eu não morri? Que porra é essa? Mano, o que que aconteceu? Desceu! Caralho, o que que é isso, velho? Nossa, deu um negócio ruim, mano. Do nada, mano, eu correr, velho, do bicho. Desculpa, eu fiquei nervoso. Mano do céu. Cara, e resetou ou não resetou? Acabou o jogo, zeramento? Zenei speedrun, velho. Morri. Morri bonitamente, velho. Caralho. Tá, esse aqui foi um dos segredos, tá? Aparentemente foi o segredo canônico, do final canônico, de fato. Rapaz, mano, que bagulho louco, velho. Que bagulho louco, mano. O que que será que aconteceria se eu fugisse do bicho ali, velho? Que parecia ser bem complicado, velho. Aquele filho da puta é um filho da puta, né, velho? Todo jogo ele acaba com a gente, né? Obrigado por jogar. É quase três vezes seguida, né? Pô, já não acabou o jogo? Que me fuder, me beija. Ok, ok. Reiniciou, reiniciou. Reiniciou. Eu vou tentar correr daquela porra mais uma vez. E vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, senhoras e senhores. Preparem seus corações, porque eu estou prestes a tentar mais uma vez essa desgraça dessa perseguição. E eu acho que se eu fizer essas roladas aqui vai ser um truque bem interessante pra gente conseguir pelo menos uma vantagem acima daquele maldito que vai correr atrás de nós agora, tá? Então eu vou tentar fazer isso à medida do possível. Eu meio que dei uma conferida aqui pra traçar mais ou menos uma rota que eu tenho que seguir, porque se não eu ia chegar no final eu ia morrer, tá ligado? E parece que tem umas armadilhas bem complicadinhas aqui. Eu só não vi o que acontece depois que você chega no final. Mas basicamente o bagulho vai ficar bem psicodélico, como vocês vão ver, tá? Então, e aí meu consagrado? Dá um beijo na minha boca. Que eu nem tenho. Beleza, vamos correr, ó. Já vamos ruxar. Corra. Ai, que bom. Caralho! Vocês viram essa porra? Meu Deus, eu fiz com uma... Nossa, fudeu. Parabéns. Consegui um desempenho sensacional. Parabéns. Parabéns! Ok, senhoras e senhores, eu acho que é melhor a gente ver um vídeo nesse caso, até porque senão eu vou ficar 49 anos aqui tentando fazer essa desgraça, tá? Então vamos dar uma conferida pra ver qual que seria a coisa correta que a gente teria que fazer aqui, tá? Só pra vocês verem o quão bagulho fica psicodélico louco. Olha isso, cara. Inclusive tem uns pontos aí, ó. Tipo esse aqui, tá ligado? Se você errar, já era, mano. Se você cair, já era. Morreu, velho. Então, tipo, é uns bagulhos de uma chance só, senão você vai de beija. Olha lá, ó. Aquele buraco lá. Se você cair, você já era, mano. Ia de beija também. Nossa, velho. O cara foi muito pego. O cara foi muito morto. Olha isso, cara. Passou. Ele conseguiu passar no último frame do bagulho. Meus parabéns, meu consagrado. Beleza. Aqui eu já não sei o que acontece. Vamos ver. Parece que os gráficos ficaram mais cagados, tá ligado? Parece que ele tá segurando uma coxinha, não parece? Aí, meu dobro, eu tô vendendo uma coxinha aqui frango com catupilho e doizinho, mano. Pega aí, velho. Pra nós pagar, pagar, pagar a passagem do... O que é isso? É uma batata, velho? Essa porra parece uma batata, mano. É o cabeça de batata, dois? Meu Deus. O que é isso? É tão... Tão naive. Naive seria, tipo, ingênuo, né? Tão ingênuo. Você não pode salvá-la. Seu próprio pai e seu irmão não puderam prever isso. Não puderam evitar isso, né? O que você... O que você achou que eu conseguia fazer? Ela é minha para controlar. Tá, ele tá falando da Isabela. Jeff. O que você... O que você... Cara, é o Jeff, mano? O coelho é o Jeff? Tudo que você fez foi trazer você nesse inferno que você não consegue escapar. É o Jeff, mano. O Jeff the Killer? Caralho, mão gigante. Do nada. Que porra foi essa, mano? E aí, acabou o jogo? Acabou o jogo. Parabéns. Então, pelo menos agora a gente tem um contexto de quem diabos é esse coelho, né? É o Jeff. Quem que é Jeff? Uma pergunta. Só um segundinho, galera. Aparentemente tem uma paradinha aqui depois dos créditos que eu não posso deixar passar batido, velho. Vamos dar uma conferida. Eu ainda não consegui ler o que que fala ali embaixo. Mas tem uma espécie de cena pós-crédito, né? Tipo os Vingadores Ultimato, tá ligado? Então vamos ver. Isso é do capítulo do... Ok, será que esse é o Jeff, então? Ele se manifestou na forma dessa flor aí? Ah, então esse é o Jeff. O Jeff, ele tava preso no jogo como aquele coelho maldito. E agora ele se manifestou na forma dessa flor depois que ele foi pego. Continua em Angels Air Performing Capítulo 2. Caralho! Achei engraçado eu tá vendo o final aqui do bagulho, sendo que a gente vai ver mais coisa dentro do jogo ainda, tá ligado? Mas de qualquer maneira, parece que esse foi o final canônico, tá? Então vamos dar uma conferida agora nos outros segredos aqui, porque eu parei pra fazer uma rápida checklist pra gente não esquecer nada, tá? Então, bora lá. Ok, senhoras e senhores. Mas basicamente o easter egg barra segredo, barra bizarrice, barra pesadelo que eu tô tentando fazer agora, é aquele onde eu preciso derrotar todos os cogumelos verdes das duas fases, aparentemente, né? Para revelar ele assim que a gente termina a segunda fase, tá? É basicamente isso. Então, eu tô tentando fazer o meu melhor aqui. Parabéns. Ai, sincronia. Eu amo essas coisas, velho. E odeio ao mesmo tempo essa desgraça. Ok, não vai ser tão difícil assim até, porque a gente tem mais do que luz. Aqui tem outro segredo, tá? Mas eu não vou pra lá depois, porque eu tô com medo de ficar travado lá dentro, tá ligado? Tipo, sei lá, o jogo acabar. Sendo que eu tô tentando pegar essas desgraças logo, velho. Ok, eu tô... Eu tô ficando sem lua. Isso é um problema. Eu não posso ficar sem lua aqui, irmão. É porque... Ok. Eu vou tentar não gastar tanta lua assim, caraca. Eu quase morri muito hard ali. Eu vou tentar não gastar muita lua assim, porque eu preciso dessas luas pra destruir os outros bagulhos aqui. Calma. Opa. Beleza. Agora fudeu, né? Fudeu assim, bem grande, tá ligado? Peraí. Ok. Menos mal. Consegui economizar uma lua. Agora onde eu vou usar... Beleza! Conseguimos. Foi. Vamos ver o que vai acontecer agora. Destruí tudo. Não deixei uma pra trás, velho. Tá. Já mudou. Deu certo. Deu bom. Vamos ver. Que diabo é isso? Tá. Parece ser a casa... Ah, eu tô controlando. É a Isabela. Tá frio lá fora. Até mesmo numa noite de verão. Tá. A gente tá controlando a Isabela. Minha televisão. Está tocando um VHS de alguns desenhos animados de sábado de manhã. Que da hora, velho. Tom e Jerry. É Super Choque. Só a minha cama e alguns pôster de filmes. Eu não consigo identificar que pôster que é, né? Fui lá fora. Eu vou explorar tudo. Porque agora o jogo já ficou no formato Indies Apple Farmer. Mas ele tá contando uma história pra gente. A impressão minha ou a música tá... A música tá distorcendo. Não preciso ir aqui. Eu não quero acordar ninguém. Não precisa ir aqui. Tá. Isso aqui é como se fossem os cômodos, então, né? Porque ela tá tendo o mesmo diálogo. A respeito... O banheiro. Eu não preciso ir. Você tem certeza? Você vai se cagar daqui a pouco, possivelmente. Tá. Ela tá saindo. O que é isso? É um casaco? Não preciso... Nossa, tá distorcendo a tela, tá ligado? Meu Deus do céu. Tá. Ela vai sair do... Do bagulho. Ela saiu. Meu Deus do céu. Essa é a sala, né? Mas que diabos? O que? Caralho, que porra é essa, mano? Tio Jeff? Nossa! É o tio dela! É o irmão do Thomas, caralho! Ó, meu Deus. Eu não lembro se ele foi citado no primeiro game. Foi, gente? Faz um tempo já desde a última vez que eu joguei. Tá, então, possivelmente... É, por que isso continua acontecendo? Será que isso é antes do Thomas morrer? Porque aí o Thomas deve ter colocado ele no game, né? Porque todo mundo com quem eu ligo tem que morrer. Isso é tudo culpa minha. Ah, não, minha consagrada. É culpa do criador desse jogo. M36 Games. Tá. Oi? Alô? Tem um... Ah! Conseguimos outro final. Esse foi outro final do jogo, gente. Parabéns pra nós. Ok. Beleza. Eu acho que esse foi o mais complexo, o mais complicadinho, porque eu precisava passar por toda a fase com muito cuidado. Quase que não deu certo, viu? Se eu tivesse perdido uma lua a mais, já era. Ia de base. Mas deu tudo certo. Conseguimos terminar aqui com esse final. Vamos ver os outros segredos, que eu acho que tem mais dois ainda. Além daquele daquelas duas pontes lá, Tem um outro, que pelo que eu identifiquei aqui, eu nem suspeitei que tinha. Mas vocês já vão ver qual é. Dá uma ligada. Ok, senhoras e senhores. Por fim... Ai, filha da mãe! Por fim, eu voltei aqui novamente pra segunda fase do game pra mostrar pra vocês o penúltimo segredo dessa experiência bizarra que a gente tá vendo aqui, tá bom? Basicamente esse segredo está logo naquela fonte onde suspeitávamos desde o princípio, tá ligado? Que vocês já vão ver o que vai acontecer. E eu também, porque eu não vi, tá? Eu só sei que o segredo é lá, tá ligado? Cara, é muito Peaky Blinders, tá ligado? Eu sei que tem alguma coisa estranha, mas eu não vou explorar. Até porque eu não queria morrer, né? Basicamente tá aqui, ó, nessa ponte. Tudo que eu preciso fazer é cair nela. E é por isso que tem duas pontes diferentes aqui. Pronto, foi. Deu certo. Agora vamos ver o que vai ter aqui pra gente descobrir. Cada vez mais que esse jogo te dá um segredo diferente com o contexto é muito legal, cara. Ah não, essas fotos não, mano. Jeffrey Eastwood. 14 do 5 de 53 e morreu em 86. 22 do 8. Meu Deus do céu, velho. Tá, esse aqui obviamente é o Jeff e a data de morte dele. Como que ele mor... Afrou! Afrou que ele virou! Afrou! Peraí, ó. Tá, eu voltei pra cá. Eu voltei pra esse trecho. E daqui a gente já vai pro final do game. Dá pra se matar aqui? O que que dá pra se matar aqui? Não sei. Vai que ele volta o jogo inteiro. Não, ele volta daqui mesmo. Ok. Eu vou precisar reiniciar o jogo então. Porque o último segredo, eu nem desconfiava que era um segredo. Mas vocês já vão saber qual é. Dá uma ligada. Muito que bem, senhoras e senhores. Vocês retornando aí pela última vez na primeira fase do game. Depois de 167 vezes e meia, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês aonde que tá o último segredo. E como que não tinha nem como desconfiar. Que tinha uma parada ali, tá ligado? Eu pessoalmente nem desconfiei. Tem alguns cogumelos específicos que você vai ver no mapa. E basicamente o que a gente precisa fazer é isso aqui, ó. Tá? A gente vai precisar que caia em cima dos cogumelos, certo? Pra gente conseguir chegar numa plataforma escondida ali em cima. Basicamente fazer isso que eu acabei de fazer, tá ligado? Eu acho que é aqui na frente, inclusive. Então eu vou prestar bastante. É aqui, ó. Tá vendo aqueles cogumelos ali em cima? Basicamente eu preciso que caia em cima dos dois e chegar naquela plataforma ali. Tá vendo? Então agora isso vai ser meio... Ô, filha da mãe. Isso vai ser meio complicado de conseguir. Então eu vou tentar fazer de primeira. Vamos lá. Preparar o pulo. Não, pera. Ah, eu só preciso apertar pra baixo. Ok, isso facilita. Preparar, apontar. Fogo! Fogo! Parabéns. Consegui fazer um desempenho maravilhoso. Como é que eu me mato agora? É isso, gente. Esse vai ser mais complicadinho. Mas eu vou tentar, eu prometo pra vocês. Ah, shit! Here we go again! Vai! Pera aí. Ah! Ah! Eu faço uma descoberta histórica só pra descobrir que eu não vou conseguir de qualquer maneira. Ah, é! Foi, cacete! Era só segurar a diagonal pra frente e pra... Diagonal pra frente e pra baixo. Só isso. Não precisava fazer mais nada. Eu sou burro mesmo. Tá, ok. Temos aqui a árvore. Temos aqui a árvore. Temos aqui a árvore na... Meu Deus. É a repórter falando sobre a... Sobre a casa queimada. Caralho! 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 Tá. Tá, essa... Keystone just editou, like, 2 meses ago. AAAAAA! Ah! E aí? Ok Rhyped Night, senhoras e senhores Eu tô em choque Eu tô arrepiado Eu tô desconfortável Mas pelo menos a gente teve algumas confirmações A respeito aí de Endless Apple Farm A gente tem certeza que a Isabela tá viva Pelo que a repórter aí do noticiário Falou, ela basicamente pediu ajuda Pra um carro que tava passando Todo mundo morreu, a suposta causa Foi uma árvore de Natal caída na lareira E o Jeff, que no caso é o coelho É o tio dela Que morreu também e foi teletransportado pra dentro do jogo E vai ter uma participação No segundo capítulo de Endless Apple Farm Pelo menos foi o que eu entendi Dessa parada aqui, tá? Cara, jogo maravilhoso Muitos segredos, inclusive segredos Se você não descobrir, você vai ficar jogando 30 mil dias Até você chegar de novo no loop infinito Mas cara, maravilhoso Eu amei essa experiência E pra mim já foi um ótimo preparativo Pra gente se lembrar aí De Endless Apple Farm E pra gente se preparar também Pra voltar pra esse universo Quando lançar o capítulo 2, tá? O que vocês acharam desse game, galera? Vocês curtiram também? Vocês ficaram arrepiados? Vocês ficaram desconfortáveis? Eu espero que sim Porque eu não quero ter sido o único aqui, tá ligado? Deixem o like aqui nesse vídeo E se inscrevam no canal Pra vocês não perderem nenhuma novidade, galera E assim que for lançado O segundo capítulo de Endless Apple Farm Podem ter certeza Que eu vou ser o primeiro A trazer aqui Junto com vocês, tá bom? Dito isso Eu vou me expedindo por aqui Tomem cuidado à noite E cuidado com esses jogos arcade Do Satanás Porque senão você pode Se tornar parte de um deles Gostei dessa frase bonita Sai, orelha maldita Tchau Um beijo Até a próxima